Chegou o momento da gente avaliar a manhã de hoje No meu modo de ver, eu vou começar falando Em agradecimento a cada um e a cada uma Primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida Foi quem nos permitiu estar juntos e juntas nessa manhã Depois, agradecer pela produção, pelo resultado do trabalho No meu modo de ver, é o trabalho que dignifica o homem e a mulher E nós, todos nós que pagamos imposto, tributo O que a gente quer do Estado, o que a gente quer do país e o que a gente quer do município Nessas eleições, é que a gente consiga eleger novos políticos Que sejam comprometidos com o homem e a mulher do campo O homem do campo só quer respeito Só quer respeito, só quer cumprir o seu dever Mas também ter acesso ao direito Estradas, para poder escoar a sua produção Incentivo, subsídio, para desenvolver sua roça Um poço, água, né? Para poder aguar a sua plantação E acima de tudo Dizer também que cada um e cada um que está aqui Teve força de vontade, teve disposição A minha avaliação é uma avaliação que eu não tenho como pagar A cada um de vocês E palavras não podem expressar o que eu queria dizer agora, né? Só agradecer e pedir a Deus que dê saúde, saúde, saúde E renove nossas energias e nossa esperança Para que a gente se encontre muitas vezes Lá no assentamento de São Francisco E que um dia também a gente possa voltar para o lote de Quimca, né? Como a gente estava vendo Essa necessidade E em outros momentos a gente também está indo para lá Para o São Francisco e se fortalecendo Nos fortalecendo E ao mesmo tempo passar essa energia de união e de organização Por fora dos assentados Que envolve vários municípios aqui do Anel do Brejo, né? Do Agreste Brejo Paraibano Esse é o meu sonho, o meu desejo Tá certo? E obrigado pela presença de todos e de todas Se o campo não planta 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 Vocês estão mais fracos do que eu Vocês têm que gritar mais forte do que eu Reforma Agrária quando? Já! Quando? Já! Isso, companheirada Alguém mais vai querer fazer uso da palavra Na nossa oração? Eu só tenho um agradecimento Primeiro a Deus, né? E segundo A nossa companheirada Que está aqui junto com a gente E vocês, né? Que é prazer mais uma vez Estar aqui no assentamento de vocês Com essa força e essa união, né? É um prazer imenso Estar junto com você E hoje Estar sua mãe presente com a gente É o nosso prazer, né? Dona Maria Rodrigues Dona Mar Não será parecida Que a gente não conhece ainda Ela é a mãe de carrinho, né? É E todos os demais de vocês Que estão aqui Pra nós é um prazer Bem satisfatório mesmo Muito bem E eu quero que essa força continue Que vocês façam mais apriação aqui Com mais algumas pessoas ainda De coração pra fazer essa posição Pra vocês que estão bem aqui E nós estamos Liberados pra qualquer momento A gente vindo pra cá de novo E a próxima vinda que nós vim a nós A gente pulou toda na quinta Nossa, que ele estava apontando, né? É É Nós vamos lá Dona Guilherme Que ela também é uma guerreira Merecedora disso aí Seu João, né? Seu João É Que é uma grande figura, né? E dá mais pessoas que estão aí por aqui Essas são minhas palavras Tem mais? Tem um negão ali Um parceiro ali E eu já falei E eu Todos que estão aqui Eu também, né? Só quero dizer Primeiramente É um prazer mesmo Adeus, né? Que é o nosso pai Nossa senhora Que a gente se pega com ela Que é a nossa mãe Agradecer E agradecer todos vocês Do assentamento de São Francisco Pela presença Pelo trabalho Pela alimentação Enfim Todas as despesas Que vocês tiveram, né? A gente fica bem grato De ver Vocês aqui Porque Ainda hoje Eu estava conversando com a dona Mar A gente Veio É assim De uma cultura De canavieiro E a gente vê Que na cabeça de vocês Vocês têm outra cultura A cultura do amor A cultura do bem coletivo É diferente de nós aqui Porque nós Quando chegamos aqui A gente Criar Tinha um coletivo E eles tinham As diretrizes E o povo dizia Que não iam trabalhar Para os outros Né? Eu vou lá trabalhar Para ninguém Né? Era desse jeito Então A dificuldade Sempre foi E sempre é difícil Para a gente juntar Esse povo aqui E vocês Eu acho que Em nome de Jesus Vocês estão É de parabéns Tem essa cultura Na cabeça de vocês Coletiva E para terminar As minhas palavras Como a gente está No tempo da coronavírus Né? É Eu tenho aqui Uma receitinha Ela é muito fácil De fazer Para a gente Evitar O corona Né? Porque a gente sabe Se a gente tiver Com o sistema monológico Da gente Forte Corona nenhum Vai pegar a gente Não pega Né? E se a gente Fizer alguma coisinha Para a gente Se nutrir mais É melhor Aqui foi a minha amiga De Alagoa Que mandou Luzinha Que é do MCP Movimento das Das comissões de luta Né? Aí é um xarope Para prevenção Tratamento da Covid Né? E aqui foi Uma freira Que mandou Né? Para eles E eles enviaram Para a gente Os ingredientes Todos nós temos Né? É Uma laranja Um limão Três dentes De alho Três folhas De setidouro Daquele bordo De setidouro Que muita gente Planta, né? Né? Duas xícaras De açúcar Demerara E meio litro De mel Cozinhar E como fazer? Leva Corta o limão A laranja Com casca Leva o fogo Juntamente com as folhas E o alho O açúcar Mexe sempre Até dar o ponto, né? Não coloca água, não Não precisa botar água Já disse aqui Mas estou dizendo de novo Aí quando tiver Tudo prontinho Coa Numa coadeirinha Ou num paninho Mas embaixo Para você coar Na coadeira E coloca Meio litro De mel De abelha Aí vocês podem usar Na casa de vocês Podem fazer junto Porque mel É meio caro, né? Se alguém tiver mel Pode doar Tiver abelha, né? Pode doar Faz todo mundo junto E divida os bridinhos Para todo mundo levar Aí o jeito de tomar Para a prevenção Para o tratamento Como é que a gente faz? A gente toma Uma colher de manhã E uma de noite Colherzinha de sopa E para quem está doente Da doença Toma três vezes no dia Já para se curar Não é um remédio Que previne E é um remédio Que cura E a freira Foi irmã Terezinha De Sabaí Lá de Alagoas, né? A senhora manda para mim? Manda Envio para você Mais alguém gostaria De fazer parte Nesse momento De avaliação? Vou terminar fechando Com a musicinha Vamos companheiros Vamos lutar A vitória é nossa Vamos conquistar Vamos companheiros Vamos lutar A vitória é nossa Vamos conquistar De amor ao seu companheiro Vamos junto A luta abraçar Como prova De amor O verdadeiro Defender os direitos Sem parar Vamos companheiros